Aquele dia que eu já tava em casa, fui ontem, esse bando de peste, ficou me enchendo o saco pra botar o último link do caminhão, tô dizendo a você, ave maria, tá aí gente, soltei o já quando, depois de amanhã é, depois de amanhã, tá aqui ó, seu carro, sua Hilux, gigantona, entendeu, e nas últimas, foi as últimas duas, no último dia, que eu botei, no último dia, viu, disse que dá uma sorte pro caralho, tá aqui ó, sua Hilux, cheia de poeira, mas aí quem vai mandar pra você é nova, então, certo, aqui ó, um bichão desse, pronto, aqui já muda sua vida pra sempre. Uma bis, que é o kit da puta, entendeu, aparelho nos dentes, celular e uma bis, mas você não é, mas estamos aqui ó, temos uma XRE, gigantona, primeira moto que eu tava, não, foi uma moto que eu trabalhei na política, eu ganhei, eu e o Lucas, ó que lindona, tá vendo, ó, liga, ganhei não, né, comprei, juntei, juntei e comprei. Então ó, temos três, e outra moto ali em cima ó, pra criançada, então uma, duas, três, quatro. Então só aqui já acabava com tudo, só aqui você pisava nos inimigos indo e voltando, entendeu, só aqui, bote fé, vocês também são uma energia baixa, bote fé, caceta. Tá, ó, uma, duas, três, tem esse pudim gigante, da próxima você vai vir de Mamãe Noel, viu, querida, que é tema mental, é, tá se preparando, caminhando nele do Mamãe Noel. Vamos botar forte pra ele ganhar, pra ela ganhar. Tudo regularizado pra cá, a premisa, ó, cozinha completa, fogão de mil bocas, geladeira lindíssima, micro-ondas, todos os eletros, eu não sei nem quais são, mas todos aqui. Olha os armários, as coisas mais lindas. Os armários, vou melhorar, ó, sabe o que eu acho, a única coisa que eu não gostei, aquele guarda-roupa feio, velho. Tá, tá bom. É quase meio milhão em prêmios, tá, gente? Churrasqueira americana, lava e seca. Lava e seca, esse aqui eu gosto, o armário eu gosto. Muito lindo esse armário. Geladeira também eu gosto, tá lindíssima, a mesa tá linda também, a mesa boa. E a ganhadora que veio aqui, ela já mandou a foto da casa nova dela que ela comprou. Foi. Já mandou a casa com piscina em tudo. Aqui tava aqui no último rosto. Aqui tava aqui. Ela comprou casa de piscina, foi. Ela vendeu todas as coisas e comprou uma casa de piscina. Ela é maravilhosa. E tava aqui com o rancho, veio pra duas festas comigo. E ainda mais que tudo isso, é computador, ó, videogame, dois tablets pro seu filho. Tudo daí, pô, vamo, tudo da maçã. Melhor que tudo isso. Aqui, como você vai vir pro rancho, né, pra você gravar. Ó. Dois iPhones do novo. Claudiane, não foi? Foi a Claudiane. Duas televisão dessa, polegadas. Comprou a casa, foi? Dá pra ver. Não, bota já já. Eu boto já já. Segura aí, porque isso tá muito sol. Esse guarda-roupa é pavoroso, mas vai também, se vira em cama. Bom, é uma casa, é tudo que tem dentro de uma casa, na verdade. Dois ar-condicionado que tem Wi-Fi. Dois ar-condicionado que tem Wi-Fi. Pronto, só aqui vai meio milhão de prêmios pra você. Aí você vende, faz o que quiser. Olha a casa da Cláudia que teve aqui com a gente, ó. Ó que linda. Ó a coisa mais linda. Ó a piscina. E ela fez o que? Ela vendeu os prêmios. Ela ganhou a casa e vendeu o carro. E foi. Ó, que linda. Ela tava aqui com a gente. Era o filho dela. Tá vendo? Pronto, aí o pudim já até tirou a roupa, coitado. Tava aguentando mais. Que é ele quem vai entregar esse caminhão na sua casa, certo? Vai para o pudim dele. Que Deus abençoe. Que não arrisca, não petisca. Foi no último dia que mais dá sorte. Agora é com você. Te vejo aqui no Rancho do Maia, na temporada do Natal. Ah, já sabe. Toda vez eu falo, você já sabe. O pudim já tá fechando, vai levar direto pra sua cidade, direto pra sua casa. Receba ele com carinho, porque isso aqui você já sabe que é seu. Não adianta. Tá só prendendo seu coração. O pudim, dá um beijo, viu? Vai levar. Pra qualquer lugar que esse caminhão for, dá um beijo. Diga o que eu espero aqui na próxima temporada. Ó, agora é com você. Tá aqui o link. Sua Railookzona. Bora, caralho. Já disse você. Tem 99% de chance de não ganhar. Isso você já sabe. É mais fácil você não ganhar do que ganhar. Mas se ganhar, você só vai saber disso participando. Vai. Boa sorte. Te vejo aqui, tá? Que Deus abençoe. Se tiver de ser seu, será. Ei, tem que achar que eu tenho esquecido. É bem doido. Adele. Ei. 5 horas da tarde. Todos vocês lá. Vocês vão? Vão? Vocês vão? 5 horas da tarde. Pega aí, gente. Pega aí. Pega aí, velho. Avisou as outras crianças? Avisou? Tá trabalhando no seu prédio. Tá trabalhando no meu prédio? Tá trabalhando. Oi. Ahn? Meu nome é Sandra. Aí eu sigo você todo dia. Mentira sua, Sandra. Nunca vi você me seguindo. Eu sigo o senhor. Eu sigo o senhor. O senhor? Eu sigo o senhor. O senhor? Carlinho Maia. Carlinho Maia. Nós está no sol quente. Já veio do... Eu vou fazer o quê? Na protetor, é? Vão pra lá. 5 horas eles vão abrir rodas gigantes, os doces e tudo. Vocês brincarem, viu? Sandra, vamos embora. Eu sigo vocês aqui, ó. Eu tô vendo, moleque. Vai também. Ah, pega aí, gente. Eu tô falando nada com nada. Fazer uma missa lá no sítio e você pôs a capela aí e é por isso que eu tô aqui, através dessa capela e Deus. Você mora aqui, é? Eu moro em Pernambuco. É? E você mora aqui? Eu moro aqui, nessa casa. É, missa. E vocês conhecem como? Através do... Que levou o burro, o Daniel. Ah, muito bem. Pois vamos, tá. Ok, tá. Ah, tem algumas páginas que são muito queridas do rancho há muito tempo. E que a cada temporada eu espero trazer e conhecer. Porque eu achei muito profissional tem a FDT Team, tem a exclusão da fama, tem umas que são muito queridas, sabe? Tem a Central da Fama, tem umas que estão comigo desde a época da vila. Não me pedem nada, não me cobram nada, não me cobram nada. Entendem que esse trabalho é importante pra... Oh, chatice do caralho. Mas é isso. Obrigado a todas. E eu espero cada temporada ir trazendo cada vez mais e conhecer vocês. Mas uma que eu achei muito interessante que mandou, pediu pra mandar o carinha com o chapéuzinho e fez uma divulgação bem legal. A gente fez uma parceria dentro do rancho. Que eu quero muito que vocês sigam. Podem seguir. que tem vários conteúdos do rancho que eles fizeram. Eu achei o chockei. Achei mega profissional. Amei. Entendeu? Podem seguir com muito carinho. Você pode seguir. Que é muito legal. Entendeu? Valeu, eu chockei. Obrigado, hein? Amei. O cabra que você mandou é muito gente boa. Ele me falou muito sensível que foi uma das primeiras vezes que o pai dele validou o trabalho dele. Então, podem seguir aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.